Gente, o trânsito em Lagos está, como é que chama, engarrafado, demorado para chegar até o centro. É que agora são pessoas estrangeiradas, a estrangeirada toda aqui em Portugal. E daí fica assim, olha, a gente fica tempos aqui na espera de uma vaga e se conseguir uma vaga, ainda é bom, se não maninha, maninhas e maninhas, a coisa está feia. Gente, olha, minha calça rasgou sozinha, de tão velha que a calça está, mas como ando com tantas calças rasgadas aí, eu estou na moda, olha. Aparece ali até a cicatria da minha cirurgia. E hoje eu tive que mostrar para um velho que não queria deixar eu passar na frente que eu estava com dor. Aí quase que eu tirei a calça toda para ele ver, ele queria documento. Ele falou que eu mostro o documento se quiser, meu irmão. Se eu não quiser, eu não mostro. E fique aí na sua, quietinho.